Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo mais uma daquelas séries que eu falo dos jogos gratuitos da Epic Games, mano. Vocês sabem que toda semana, Epic Games dá de 2 a 3 jogos gratuitos. Ou se é um jogo muito bom, ela dá um só, mas enfim, é de 1 a 3 jogos gratuitos toda semana. E a gente tá tentando trazer aqui uma série falando sobre. Se tu apoia, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, inclusive eu vou trazer de outros sites, não só da Epic Games, tá? Então apoia aí, deixa o like, ativa o sininho pra não perder, porque toda semana tá saindo. E o mais importante também, me segue nas redes sociais, arroba Rafa Nunes com SZ, vai tá também na descrição, beleza? Dito isso, então a gente tá aqui no mês de julho, né? Provavelmente desde o dia 1º de julho já tem a Braba na Epic Games. Então vocês vão ver aqui agora, então bora pra telinha aqui pra vocês verem. Já estamos aqui. Isso aqui inclusive vai lançar o Ghost Simulator 3, né? O simulador de Cabra 3. Enfim, tem alguns jogos em promoções também, né? Em promoção aqui, ó. Ghost Recon, Tom Clans, Ghost Recon, Good Up War, que tá baratinho. Tem várias promoções, algumas... O Fall Guys ficou gratuito, então vocês podem adicionar na sua lista aí. Hogwarts Legacy, que a gente tá louco. Eu e mozão tamo louco pra jogar. Enfim, a gente tem esses três jogos gratuitos aqui, ó. Que vão de sete... Ou melhor, até sete de julho, né? Meio dia. Então a gente tem mais uns quatro, cinco dias aí pra gente conseguir resgatar. Então a gente tem Gene Force 1, Mutagem. A gente vai clicar aqui pra ver um pouco mais do jogo. Eu já resgatei, né? Se eu não me engano, eu já resgatei. Ó, tá na minha biblioteca. É tipo um jogo estilo Diablo, Age of Mythology. É uma coisa mais RPG, ó. Ó, exclusivo RPG fantástico de mundo aberto em uma terra alienígena. Use batalhas ou astúcia para mudar o mundo e conte com a ajuda de seu exército de monstros mutantes customizáveis. O negócio é doido, mano. Olha isso, a gente pode customizar um exército de monstros, tá ligado? Muitas habilidades, tesouros, facções e criações. Liberdade incomparável pra jogar quantas vezes quiser em uma longa história épica. Enfim, mano. Tem mais aqui, ó, mostrando. Parece ser bem legal. É bem avaliado de 5 estrelas 4.1. Aqui, ó, o que precisa bem pouca memória em inglês. E é isso, mano. Um jogo bem leve pra quem quer alguma coisa diferente aí de RPG, quem gosta de RPG. Mas tem outros jogos. Ah, mas não gosto muito de RPG, Rafa. Tem aqui, ó, o Hood, Outlays and Legends. Vamos ver aqui. Esse jogo parece, inclusive, ser maravilhoso, ó. De 74 por grátis. Hood, Outlays and Legends. Olha o trailerzinho. Trailerzinho maroto, mano. Que isso, pai. Em um mundo medieval violento, vença gangues rivais em assaltos multiplayer PVP e PVE intensos. Seja movimentando-se com furtividade pra roubar tesouros sem serviço. Seja através de combate brutal chamativo. Apenas os melhores escapam com as riquezas conquistadas. Caraca, é ação, furtivo e aventura. É compatível com controle, cooperativo e multijogador. Mano, bem legal. Bem legal mesmo. Olha o gráfico do game, mano. Você tá maluco. Tem algumas coisas aqui pra vocês adicionarem, obviamente, né? Por ser um jogo multiplayer. Mas, tem algumas coisas que vocês compram, né? Mas, enfim, gente. Bem da hora, bem da hora. Enfim, tá aí gratuito pra vocês estarem jogando, né? Tem outras... Tem alguma gameplayzinha aqui, ó. Tem história. Aqui, ó. Vamos ver. Algumas imagens. Muito da hora. Enfim, esse é o Hood, Outlay's Legends. Também tá gratuito. Esse mês, a gente tem três jogos gratuitos. A gente começou bem ao mesmo aqui na Epic, hein? Meu Deus. Três joguinhos gratuitos. A gente tem Iratus, Lord of the Dead. O Lorde da Morte, né? Enfim. Gente, tá gostando dessa série? Eu trago jogos gratuitos. Fala um pouco deles. Deixa o like, mano. Deixa o like. Olha a historinha, mano. O Iratus é tipo um 2D, pelo que eu entendi, ó. 2D, tipo de cartas, é isso? Não, não. Eu acho que não é de cartas, mas bem legal. Olha isso. O designer, mano. Lembra um pouco o Diablo. Se eu não me engano, isso aqui é pra dar um upgrade. Cara, bem da hora. São as fases, provavelmente. Aqui, alguma... Iratus, Lord of the Dead. É um RPG roguelike, tático, baseado em turnos, ambientado em um universo sombrio de fantasia. Que derem um exército de mortos-vivos para ajudar um necromante enfurecido em sua missão para chegar à superfície e levar a morte ao mundo dos viventes. É um gênero estratégia, RPG e turnos. O jogo para um jogador. Ou seja, não é, né? Multiplayer. Iratus, Raid of the Necromancer e Supporter Pack. Enfim, tá ali, ó. 7 do card, limitada oferta. Parece que é bem legal, né? Bem legal mesmo. Olha isso. Exército de mortos-vivos. E os adicionais, né? Que a gente pode estar comprando. Mas a gente quer focar no gratuito, mano. É data de lançamento. Data de lançamento inicial, 22 de 4 de 2020. Ou seja, não é um jogo tão antigo. Então vocês vão aproveitar bem ele. Inclusive, eu já resgatei aqui, né, mano? Só pra lembrar vocês, pra resgatar também, né? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu sempre gosto de frisar os próximos jogos, ó. Ver mais. A partir do dia 7. Aqui, ó. Dia 7, depois do meio-dia, vai estar o Ancient Enemy e o Killing Floor 2. O Killing Floor. Mano, olha esse jogo. A gente pode clicar e dar uma bizu antes, ó. Continuar. Maior de 18. Então, de 55 reais. A gente já vai conseguir aqui, ó. Em Killing Floor 2, os jogadores descem para a Europa Ocidental. Invadida por clones horripilantes e assassinos chamados Zeds. Cara, é um cooperativo multijogador. Ação, terror, primeira pessoa e sobrevivência. Cara, tem uns bichos muito bugados, tá ligado? Mas parece ser um RPG bem legal, mano. Vai jogar Co-Op. Aqui, ó. Olha a imagem, mano. Isso aqui, olha. Você tá maluco, mano. Qualidade. Olha os bichos. Meu Deus do céu. Tem uns Zeds ali atacando os bichos. E, obviamente, tem coisa paga. E o outro também que vai estar disponível vai ser... Deixa eu ver aqui, ó. O Ancient Enemy. É um jogo de turnos de cartas. A gente já pode ver aqui, ó. É um jogo de cartas indie. Ancient Enemy é um RPG de batalhas e cartas ambientado em um mundo em ruínas. Onde as forças do mal já venceram. Explode inimigos perversos com uma gama de feitiços e habilidades gratificantes. Cara, bem legal. Vai ser bem legal também. Jogo de cartas, ó. Animação deve ser legal, ó. Saindo da carta, ó. Enfim, mano. Deve ser mó da hora também. Esse RPG vai estar grátis também. Depois do dia 7. E, provavelmente, vai ter um outro game que não tá aparecendo aqui. Geralmente, agora, pelo que eu vejo, estão largando 3 jogos. Pode ser que seja só esses dois. Pode ser que tenha mais. E jogos gratuitos que a gente pode ver aqui. Valorant, Fortnite, Fall Guys, Rocket League. Esse aqui é novo, Fall Guys, né. Entrou agora esse mês. Genshin Impact, Roller Champion. Deve ser muito legal o original 10. Pinball, Doubtless, Paladins, Warframe, League of Legends, Eevee Online. Mantenho um monte de jogo grátis pra vocês. Geralmente, é tudo multijogador, né. Mas, enfim, tem muita coisa grátis aí pra vocês. Além desses jogos aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado, então. Não esquece, deixa o like. Se inscreve no canal. Muito obrigado. E, mano, apoia. Dê o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram lá, que tem coisinha legal também. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!